Pessoal, sabe o que eu propus pro meu amigo aqui, vamos falar ao vivo? Por que que a gente não pode fazer um podcast itinerante? Eu duvido que isso exista. E a gente numa padaria uma vez por mês, sentar na padaria, chamar o cliente que mais bebe cerveja, se ele toma Skol, não tem problema. Nós vamos demonstrar ao vivo como que ele muda aquilo. A experiência da coisa. Pelo menos apresentar pra ele. Qual que é o problema dele? Desculpa. No Dia Nacional do Rock, nós fomos chamados pelo portal CUP, lá em Santo André. São 33 mercados. A gente fez uma live ao vivo, um podcast cerveja lenta, de 20 a 5ª foi na 6ª. Junto com a Luciana Samadelo, quero mandar um abraço pra ela. Diretora de marketing e de e-commerce. Então eles chamaram os três clientes que mais compram cervejas no e-commerce. E eu fiz uma harmonização ao vivo com essas pessoas. falei, vamos pegar esse queijo com essa cerveja. Cara, a experiência pra esses clientes, pessoal, é inovadora. Com certeza. Ou então, sabe o que que é? Vou no mercado, chego o seu meio e falo, tudo bem? Meu nome é Aroldo, essa cerveja é tal. É, é o que o Viu faz. Então esse modelo, não é que ele não é legal, mas ele já tá cansado. Então a cerveja, ela é despojada. A cerveja cabe em padaria, cabe em boteco, cabe na calçada, cabe com o Bill Clinton, cabe com o Gorbachov, cabe em qualquer lugar. Cabe no bolso. Cabe no bolso. Não, ela cabe em qualquer ocasião, irmão. Cabe no bolso. Ela tem pra todos os preços, todos os gostos. Então é isso, entendeu? É que a cerveja era um pouco prostituída, porque, por exemplo, quando ela chega em Roma, era inadmissível por um senador romano, falando assim, nossa, nós damos cevada pro cavalo, como que nós vamos fazer um líquido, cerveja com cevada? Então eles não admitiam esse tipo de coisa. Por isso era o vinho. O vinho tem que ter a taça. Gente, legal. A cerveja também. Cada cerveja tem que ter seu copo, sua temperatura. Então é isso. Mas como falamos desde o começo, é um movimento muito novo no Brasil. Vamos colocar camisa, vamos bater a lega, vamos atrás. Você toma uma cerveja na taça? Tomo. Por exemplo, uma geuse, uma cerveja lambique, que é de fermento... São três famílias. Famílias Lagers, famílias Eils e famílias de fermentação espontânea. Então são cervejas belgas, que ficam um ano maturando num barril de carvalho, num barril que foi feito whisky. Então aquilo, cara, ser servido numa taça é maravilhoso. Adeus. Adeus é numa taça. O copinho americano, o copinho é... Também tem ali, ó. Eu tenho todos os copos ali, irmão. É. Também cabe o copo americano. Tem copos e copos. Que foi inventado no Brasil. Sim, senhor. Essa taça, diretamente de Indiana Jones. Vai. Tempo da Perdição, aguinha. Olha que gostoso. Olha lá. Mas cabe uma cervejinha aí. Também, depende do estilo, mas cabe. Então é isso, irmão. Até no bico a cerveja é boa. Até no bico. Até no... vocês são suspeitos, né? O que eu quero dizer... Não, não é suspeito. Não, vocês são suspeitos. Não, não é, irmão. Não é suspeito. A gente leva essa bandeira. O que eu quero dizer pra você é o seguinte, ela acaba em qualquer segmento, em qualquer situação. Vocês são terroristas. Se você parar, ó. Você vai embora agora, lá pra Zona Sul levar meu amigo. Se você parar no posto, você tá na calçada. Puta, aquele arudo chato do caralho. Quase bati nele. Igual as reineken. Tá tudo certo. Ah, 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 ah